Oi, tudo bem? Meu nome é Miss Stephanie e hoje a história é bem especial porque é a primeira história que nós vamos fazer em português. Afinal, o canal é sobre educação infantil bilíngua, as duas línguas portuguesas e inglês. Esse livro é muito especial, essa história. Se vocês não conhecem ainda, vocês vão se apaixonar. Eu quero agradecer bastante a minha filhada, Flávia Adriana, que me emprestou o chapéu para fazer a contação de história. E vamos lá? Vamos lá, vamos conhecer essa história maravilhosa que foi ilustrada pelo Ziraldo e ela foi escrita pelo Chico Buarque. Essa daqui é a Chapeuzinho Amarelo. Amarelo? Vamos lá, vamos conhecer? Chapeuzinho Amarelo. Vamos lá? Era uma vez... Não tem era uma vez. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era a cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir. Com medo do pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonha era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via. Que morava lá para longe, do outro lado da montanha, no buraco da Alemanha. Cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar num lobo, de tanto sonhar com um lobo, de tanto esperar um lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão, tão grande, que era capaz de comer duas vovós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz, e um chapéu de sobremesa. Mas, o engraçado, é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo, foi perdendo aquele medo, o medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo, e ela ficou só com um lobo. O lobo ficou chateado, de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo tirado do medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô! E ele gritou, eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, tá? E ele gritou, sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele perrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte, aquele sonor de lobo, umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando, e a menininha saber com quem, com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para assim, agora já, do jeito que você está. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, Era um bolo Um bolo de lobo fofo Tremendo que nem pudim Com medo da Chapeuzinho Com medo de ser comido Com vela e tudo inteirinho Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo Porque sempre preferiu de chocolate Aliás, ela agora come de tudo Nem no solo de sapato Não tem mais medo de chuva Nem foge de carrapato Cai, ela levanta, se machuca Vai pra praia, entra no mato Trepe em árvore, rouba a fruta Depois joga amarelinha com o primo da vizinha Com a filha do jornaleiro Com a sobrinha da madrinha E o neto do sapateiro Mesmo quando está sozinha Inventa uma brincadeira E transforma em companheiro cada medo que ela tinha O raio virou raiá Barato é tabará A bruxa virou xabru E o diabo é bodeá Ah Outros companheiros da Chapeuzinho amarelo O gandrá A jacoru O barão tu O pão de chopá E todos os trons Fim As órbitas do planeta Pode ir? Tá gravando já, na verdade Então tá Pode ir, pode ir lá Brincar com a Bel Que é bom que você dá uma segurada nela O que é bom que você dá uma segurada nela O que é bom que você dá uma segurada nela